Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulino Santos e neste vídeo de hoje vou ensinar a vocês como esvaziar a memória do celular. Às vezes o nosso celular está com a memória cheia e nós não sabemos qual aplicativo está consumindo toda a memória do nosso celular. E aqui eu vou mostrar para vocês. Você vem aqui em configurações. Configurações. Vamos em aplicativos. Aplicativos. Aí você vai entrar no aplicativo, você vai procurar o aplicativo que está mais consumindo a memória do seu celular. Você vai olhando, vai olhando. Um dos que consome mais a memória do celular são os aplicativos que a gente faz edições de vídeo como CapCut aqui. Você pode dar uma olhada nele aqui, que agora eu limpei ele há uns 4 dias atrás. Ele está consumindo aqui de armazenamento 1.3 giga usados. Aqui você vem em armazenamento. Aí você vem... tem duas... dois ícones aqui, limpar dados e limpar cachê. Se você limpar o cachê, os dados vai continuar sendo consumidos. Então, você vai clicar em limpar dados. Ok. Quando você fazer isso, você vai entrar de volta, vai voltar lá no aplicativo CapCut ou no aplicativo CapCut ou no aplicativo que você limpar. Vamos lá no aplicativo. Lá na tela inicial. A gente vai entrar agora no CapCut. Aqui. Vamos ver como vai ficar. Você vê que o aplicativo ele voltou como se eu estivesse instalado ele novamente. É igual quando a gente instalou o aplicativo. Vai ser tudo do começo. Se você fazer isso em outros aplicativos, como Kawaii, TikTok ou no YouTube, você vai ter que colocar a sua senha de volta, né? O e-mail que você cadastrou. Então, essencial que você escreva no papel a sua senha. Se você não sabe, não se lembra dessa senha, você vai lá e escreve essa senha no papel do seu e-mail para você poder iniciar de novo aqui. Venha em aceitar. Pronto. Aí você vai em novo projeto e tal. E assim vai, galera. É desse jeito. Então, é muito fácil de você limpar a memória do seu celular. Para você que não sabe, se você gostou desse tutorial, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações.